Olá, meus diletos e prediletas. Aqui o Leandro Substance, do Máquina Pop, para um recado bem rápido. Nós do Máquina Pop falamos muito sobre lembranças e recordações, sobre momentos que foram especiais porque foram únicos. E muitas vezes faríamos qualquer coisa para podermos voltar àqueles momentos e termos aquelas surpresas novamente. Ver tudo pela primeira vez, sentir tudo pela primeira vez. Talvez por isso essa ideia do Máquina Pop tão obsessiva pelo resgate. Então, pensando nisso, pensando no quanto o inédito, o novo, o surpreendente, é importante e faz parte da nossa vida, o Máquina Pop é completamente avesso aos spoilers. Os spoilers são aquelas mensagens, aqueles vídeos, aqueles textos, aquelas imagens que chegam só para tentar atrapalhar a surpresa de alguém. Então, como esses spoilers atrapalham a criação desses novos momentos, atrapalham as pessoas a sentirem novamente essas emoções, o Máquina Pop não vai perdoar. Qualquer um que tentar usar qualquer um dos canais que nós temos para fazer spoiler do que quer que seja, pode ser um lançamento de ontem ou do ano passado, vai ser banido e vai ser bloqueado. Não uma coisa com raiva, não uma coisa irada, mas algo em respeito a todo mundo que segue e a todo mundo que acompanha o trabalho do Máquina Pop. Esse ano agora teremos lançamentos e mais lançamentos em cinema, em vídeo, em séries e até mesmo em quadrinhos. Mesmo que sejam lançamentos de histórias já consagradas em livros décadas atrás, muita gente não sabe o que acontece ali. Então vamos manter o espírito do surpreendente, vamos manter o espírito novo, que é o espírito do Máquina Pop. A gente precisa preservar quem quer ter surpresas ainda. Não é bacana fazer spoiler, não é engraçado, não te torna uma pessoa mais legal fazer spoiler. Pelo contrário, você priva outras pessoas da surpresa que você teve. E o papel do Máquina Pop sempre foi resgatar, preservar e compartilhar. Então emoções boas sobre coisas novas, a gente deseja que outros também sintam. Então, spoiler, não.